Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão chegando para você aí do outro lado, que está a pleno vapor, se preparando para a sua prova de agente de combate às endemias. Então você aperta pause, lê a questão, responde e depois, é claro, volta para cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão com a banca FUB, questão que caiu lá no concurso da Prefeitura de Gaspar, cidade de Santa Catarina. Sobre a visita domiciliar realizada pelo ACE, marque a alternativa correta. Então vamos fazer a leitura de cada item, analisar cada alternativa e assim encontrar de maneira segura o nosso gabarito. O que é que diz o Ministério da Saúde? Vamos lá. O controle legal, ele assegura a visita domiciliar do ACE a esses imóveis fechados, abandonados e onde existe, recusa à inspeção. Então a alternativa A está totalmente equivocada, totalmente errada. O que é que diz o Ministério? Que a visita domiciliar é utilizada também para realizar o levantamento de índices de infestação. Então a letra B também está equivocada, não é o nosso gabarito. Letra C. Em municípios categorizados no extrato 1, a visita domiciliar deve ser realizada somente em 50% dos imóveis. O que é que diz o Ministério? Extrato 1 são municípios infestados. A visita domiciliar deve ser bimestral em 100% dos imóveis e não em apenas 50%. 100% dos imóveis. Letra D. A visita domiciliar tem como único objetivo verificar a presença de criadouros no imóvel. O que é que diz o Ministério da Saúde? A visita domiciliar é uma atividade fundamental para verificar a presença de criadouros, orientar os residentes sobre a eliminação dos mesmos e sobre medidas preventivas, etc. Então, não é somente com o objetivo que é feita a visita domiciliar. Então, por eliminação, gabarito, letra E. É imperativo que os AC realizem a cubagem dos depósitos que receberão o larvicida em cada visita domiciliar. Professor, o que é cubagem? É você descobrir o volume. Quantos litros, por exemplo, aquela caixa d'água é capaz de comportar? Vamos lá. São 20 mil metros cúbicos. Na verdade, fiz confusão aqui. 2 mil litros de água. 2 mil litros de água. O larvicida tem uma proporção de gramas por litro, ou a cada mil litros. Então, é isso que é a cubagem. Identificar a capacidade, o volume do reservatório, porque cada volume vai receber uma quantidade X de larvicida. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até uma próxima questão. Valeu!